Vem daí onde você está Culpando, julgando e errando sem hesitar Culpando o passado Alimentado pela sua vergonha social Muito além dos crimes Está nos olhos daquele que não quer chegar Movido a cansaço Buscando por sentença Um dia sem libertar Não desista do seu sacrifício Ega-se, movimente seu fim Da sua mente mentirosa Todo dia é dia de remover Você então é aqueles Não verá-se imunível Não verá-se imunível Mostrando o fútil, o áudio, o áudio, as flores toparão Regenerando em cada dificuldade Não verá-se imunível Não verá-se imunível Vem daí onde você está Culpado, julgado e errado sem hesitar Controle os seus fatos Não verá-se imunível 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 Todo dia é dia de remover Não verá-se imunível Você então é aqueles Não verá-se imunível 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 Movimentos é o fim da sua mente mentirosa Todo dia é dia de remover Não desista do seu sacrifício É assim Movimentos é o fim da sua mente mentirosa Todo dia é dia de remover Você então é aqueles Não verá-se imunível 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 Não verá-se imunível